Boas maltinha, meus duques, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez e pela primeira vez aqui no canal Malabá, é a primeira vez que vamos ouvir um som dele aqui no canal, eu já o conheço Malabá há muitos anos mesmo, há uns 6 anos por aí que eu sou os sons dele, este trabalho é recente, é deste ano, ainda não o ouvi, o gajo vai ouvir juntos, se houver pessoal aí que ainda não ouviu, vamos ouvir juntos, Malabá, como tenho feito, eu conheço Malabá desde que ele lançou a primeira música, eu acho que ele tem duas músicas de Sporting, não? Ou uma só, sei que há 5 anos ou 6 ele lançou uma música para o Sporting, não foi? Foi aí que eu conheci Malabá, depois entretanto da Liga Knockout e assim, fui conhecendo mais o trabalho dele, e ah, mas parece um gajo altamente, pessoal, Malabá, como tenho feito, bora lá ouvir, by the way maltinha, obrigado por tudo, obrigado por todo o apoio, vocês são mesmo fantásticos, estamos juntos e bora lá ouvir. Grande melodia, grande melodia. Como tenho feito, 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 amém. Olho para trás e não vens ninguém, será que estou adiantado ou não vem ninguém? Likes são 100, partilhas são 1000, esquece o meu flow, persistência é o meu skill, meu bubble saiu dia 1 de abril, 2013, o sonho era português, apareci nas tvs e a rádio passou pelo menos 3 vezes, uma soca o vinil. Não é mentira, o meu olho abriu, eu sei desiver-te, punho rodo piu, hipop é o meu verso, não é movimento, o cá muito lamento, o que diz, cada gente é uma bata de frente com quem lhes pariu. Eu sei que matou o rap, mas o que nasce na margem, renasce na margem, nosso rapper não mede, não foda-te o rádio. Sou filho de hipop e não papo nenhum pil, não troco o meu foco por coto com o roncil, na rua ou na net o meu rap evadiu, não neco o meu suega mais weca que a Tuga já viu, e a Tuga já viu. Com falso moralismo não aceito, tudo o que eu sinto é o que eu digo, o que eu vivo é o que eu exprimo, dá-me um beat e que eu rimo do meu jeito. Há sempre alguém que irá dizer, não, não tenho nada a esconder, não me interessa ao que me vão dizer. Grande vibe meu. Tipo canibais, quem não gosta de likes, eu também gosto de likes, mas gosto mais da minha vida. Dou tudo pelo movimento onde me inspiro, daqui eu não saio, nigga nem atiros, beats inspiro, flow transpiro, nem azul, nem vermelho, eu não sou de San Siro. Tagane é Marte em Sul, é Marte em Sul que eu visto, não enrolo a minha bandeira nem com doce o abito, não regulo. Pulo por cima da crise, sou preto, sou branco, sou pai visto, desisto, encosto à box e assisto, aqueles que protegem umas costas de Cristo. É triste, vê como é que eu movimenta, se não for pelo dinheiro conta quantos é que há? Rappers são tipo uruguais, comem-se tipo canibais, é só bites e bites e bites e bites e bites e bites e bites. E quem não gosta de likes, comem-se tipo canibais, eu é que sou o fake, nigga. Comem-se tipo canibais, e quem não gosta de likes, comem-se tipo canibais, também gosto de likes, mas gosto mais da minha vida. Eu curto o Malabama. O Malabama tem uma energia do carácter, não é? É um cara com uma áurea, é impreciso estar ao lado dele e não estar bem disposto. Música Foda-se, maltinha. Maltinha, a primeira coisa que vocês têm que fazer, procurem Malabá TV no YouTube, Malabá TV, subscrevam o canal dele, ativem o sininho para receberem quando ele mete-se uns novos, ou qualquer coisa nova, e deixem o vosso like. Malta, vocês ouviram bem este som? Ouviram bem este som, maltinha? Eu também gosto de likes, mas gosto mais da minha vida. Desculpei lá qualquer coisa? Malabá, desculpa lá qualquer coisa? Foda-se, dicas dessas, que puta. Pessoal, o instrumental está com uma groove do caralho, a sério. Está brutal. Ele deu um refrão àquela merda, uma bridge que Deus me livre. Criou-se aqui uma vibe do caralho, o som também me fez. Vou continuar como tenho feito, e é isso, maltinha. Vocês têm que continuar assim, como têm feito. Isto é cada vez sons e sons, uns melhores que outros. Este Malabá... Eu não vou dizer que é isto, porque senão estou a rebaixar os outros, mas está grande som. Está mesmo grande som. Vocês estão aí, sabem. Vocês ouviram como eu. Maltinha, grande props para o Malabá, a sério. Malta, e é como o Rui Unas disse aqui no vídeo, e vocês de certeza que se apercebem disso. O Malabá parece um gajo cheio de energia, bem disposto. Eu não sei porque não o conheço, nunca tive com ele pessoalmente. Mas pelo que vocês podem ver, e pelo que conhecemos, e até o Rui Unas disse isso, parece que transmite grande energia. Nas músicas é isso que transmite também. Pessoal, a sério, subscrevam o canal dele. E se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, é bem importante para mim. Se não forem inscritos, inscrevam-se no canal, vão sempre a tempo. Vamos crescendo aos poucos, todos juntos. Passem no meu Facebook, Instagram e Twitter. E Malta, muito obrigado por tudo. Vocês têm sido altamente. Fiquem bem e até um próximo vídeo.